Bom dia, bom dia pessoal, são 6 horas da manhã do dia 21 de setembro de 2015 Tamo aqui na BR 153, saindo da cidade de Itumbiara, Goiás Acabei de sair ali do posto Bacanda, onde eu dei pernoite Tamo seguindo a viagem aí pra Aparecida e Goiânia Que já já nós tamo ali, atrás daquele morro ali ó Daqui a pouquinho nós tamo chegando lá Uma boa segunda-feira pra todo mundo, uma boa semana, um ótimo final de semana Que foi pra todo mundo, espero ter sido Eu acordo assim, fico todo desconectado, todo até sintonizar né Então, vou parar ali na frente no posto Alvorá, tomar um café Ir com o nosso freio E continuar pra frente aí Me perguntou ontem no Youtube lá Que que é que quando você senta, entra numa curva e sente a carreta empurrar o cavalinho É carga mal acondicionada né, normalmente de velocidade né Que não é pra a carreta empurrar o cavalinho numa curva A carga tá mal acondicionada e também regulagem de freio, tem tudo isso né Talvez a carga pode tá muito dianteira, muito... Muito cabeçuda, que nem diz o outro né Ela fica pulando, pra ser isso também Voltando a falar lá do negócio pessoal do... Do vírus, do computador, do meu filho que eu instalei Porque eu de computador não entendo muito né Eu entendo mais, o celular manja, joga um computador ali né E... Rapaz, parece que todo mundo sabia, ninguém me falou nada Tá todo mundo comentando, dizendo que é vírus Pô, mas... Como é que você vai saber que é vírus? Que tem dentro do envelopinho lá, do prêmio que eu tinha ganhado milésimo visitante Ah louco, sacanagem isso aí Não, sinceramente, não tô brincando não Isso é sacanagem pô Parece que todo mundo sabe disso aí, menos eu Tô louco, tô vendo pra essa Meu filho disse que tem agora lá um outro negócio lá Diz que tem propaganda daquela Malhas Malvery Parece que cê entrou lá Diz que agora tá cheio de Mal... Malvery O Google saiu, agora instalou um tal de... Barul, Barul Eu vi que quando eu tava... Eu fui preencher os negócios lá Não tinha mais ali na página inicial pra gente procurar o Google Saiu, sumiu Apareceu um tal de Baidu Baidu, Baidu Baidu É, Baidu Apareceu lá Agora ficou aquele negócio lá Ele disse que tem que mandar desformar o computador Porque diz que é cheio de... De trovão lá Trojão Trojão Trojão, é Trojão, trojão Diz que... Diz que... Mas parece que todo mundo sabe disso menos eu Ah, pô Sacanagem E daí... Aí foi perguntar se cê tava vendo vídeo de maroteza no... Eu falei que não é o quê? Ele falou, cê foi ver vídeo de maroteza aí que me encheu de trovão no computador? Aí eu falei, eu não Aí ele falou, é, tô vindo aqui no histórico que tava de x-vídeo Eu falei, eu não entrei nesses negócios aí não Isso aí já tava aí Eu só tava vendo ali o meu Facebook ali, as coisas Falei, é, é, pensa que eu não tô vendo que cê tava vendo vídeo de maroteza, né? Daí eu falei, que não, né, mas eles que puxam o relatório lá Diz que dá pra saber onde é que a gente andou por ali E eu falei, não, isso aí já tava aí Vem conversa, não Ele fica vendo esses negócios de maroteza aí Ele fica enchendo o computador de trovão Ele tava só mexendo no Facebook ali Eita, o Taicon Sacanagem Não me enche essas coisas, não Então, galera, já são seis e dez da manhã Vamos parar ali no posto bacana, no posto Alvorada Tomar um cafezinho Daqui a pouquinho já tamo ali em Aparecida e Goiânia Pra fazer o descarreio aí, tá bom? Valeu, galera, um abraço, um bom dia pra vocês Boa semana Sacode a poeira, dá a volta por cima Se não deu certo semana passada Essa semana com certeza vai dar certo Felicidade, boa segunda-feira E... Bora lá, gente Bora lá, não adianta A vida é... É dura pra quem é mole Chique e bacanizado Vambora, vambora Patrão Tchau, tchau